Salve, salve meus parceiros e minhas parceiras, antes de começar esse vídeozão aqui, rapaziada, novamente eu vou trazer pra vocês aí a Blaze, certo? A Blaze, pra quem não sabe, é um site top 1, tá estourado no mercado, os caras é muito bom de tampa. É a plataforma 01 do momento, certo rapaziada? Pra você que for fazer esse cadastro na Blaze, não se esqueça de colocar o meu cupom DAN46, se deixou, pra te dar um bônus aí no seu primeiro depósito. Como assim dar um bônus? Se você depostar 200, vai pra 400, se você depostar 500, vai pra 1000, colocar 1000, vai pra 2000 reais, certo? 1000 reais saldo real, 1000 reais saldo bônus, certo meus parceiros? Lembrando que a plataforma da Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, então se você já é maior de 18 anos, cola aqui com o pai, certo? Bora fazer o vale-vale, certo meus parceiros? Então chega aqui comigo. Rapaziada, muita gente me pergunta, DAN, a Blaze é uma plataforma confiável? Rapaziada, a Blaze é uma plataforma 100% confiável, tá bom? Tem parceria com o Neymar aí, certo? Então, fio, aqui vocês podem ficar sem medo, certo rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui meus parceiros, o médio depósito da Blaze, o recomendado é o Pix. Por que o Pix, DAN? Porque o Pix já cai na hora, certo meus parceiros? Depositou, caiu, o depósito mínimo é 20 reais, certo? Vamos demais. Parceiro, é o seguinte, hoje a gente vai vir aqui, o crash do Neymar, certo? É um jogo novo da plataforma, rapaziada, ó. Aqui já crashou em 1 em 10, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí, ó, pra quem não sabe como que é o crash do Neymar. Neymar vai chutar o pênalti ali, fio, ó. 1, tá vendo que a bola tá em direção ao gol? Já vai aumentando ali, tá vendo? Já crashou. Eu vou colocar hoje uma plantinha de 3 mil, rapaziada, eu vou arriscar essa banca, certo meus parceiros? Rapaziada, eu sempre falo pra vocês que vai fazer, ó, se liga, tá aumentando aqui, certo? Vai subindo, a meta do pai é 2.0, certo meus parceiros? Eu sempre falo pra vocês que vai jogar na Blaze pra jogar com consciência, certo? Com responsabilidade, vai, 2.0, retirei meus parceiros, retirei o bagulho. Se liga, retirei em 2.11, 6.330, rapaziada. Olha o saldo do pai, 7.055. Sempre falo pra vocês aí, rapaziada, que vão brincar na Blaze, sempre jogar com consciência e responsabilidade, certo? Isso aqui é um jogo que você pode ganhar como pode perder, certo meus parceiros? Então é isso, você que vai fazer o cadastro, já coloca aí o meu cupom da 46. Se não quiser colocar o cupom, é só na descrição que eu vou deixar o link lá, fechou na descrição, no primeiro comentário fixado. É nóis, tamo junto, bora pro videozão. Salve, salve, meus parceiros, meus parceiros! Primeiramente, que papai do céu, abençoe o rolê, nada de mal nos aconteça, que possamos voltar pra casa da mesma forma que saímos, certo, meus parceiros? Mais um dia de pior no morro, que o Chama já tá junto, ó! Vambora, fio! Marulê na pá de poeira! Quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sino, vai chegar as notificações, certo, meus mano? A molecadinha, chama, fio! Pera aí, parceiro! Meu Deus do céu, parceiro! Pera aí, Biel! Chama no targão, fio! Chama! Máximo, tá suado, beleza? Os barulhentos também aí, hein! É muito giro da JJ, né? Não tem como, mano, não tem como! Ela para tudo, fio! Mano, ela suica, é doido, não passa aqui! Chama na 07, fio! Chama na 07! Já tá assim, ó! Jota, jota não tem para em guerra, né, mano? É louco, o bagulho fica bonito assim, mano, a minha saiu assim no Natal, mano O bagulho fica com tudo, tá dando acelerado Vamos lá, vamos lá. É, giro que não acaba mal né rapaziada Achei que o parceiro ia Olha, tá tudo ali O barulho não tem que fazer nem que ver Olha o bagulho Muito zentona também o barulho original do bagulho Isso aí já sabe o procedimento né Rapaziada, o comboio nem tava grande quando começou Vocês acompanham Tá pequenininho Olha o tanto de moto que tem agora Achei que tem agora E aí Chama na meia do que filho Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito procedimento, né? Segura aí, parceiro! Segura aí, parceiro! Vou achar a beiseira que essas ruas tudo cheia de poeira, mano! É, isso aí! Tem que puxar pra direita, olha lá, rapaz! Já voltou pra esquerda já! Mataram o ursinho de pelúcia! Passaram por cima nele! Que dó! Rapaziada que não segue a gente no Insta, já dá aquela moral também, meus parceiros! Nosso conteúdo é diferente do que os daqui, hein? Já dá aquela tensão na Farnoite e fio! Que dó! 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 Doesn penguin, você? E o comboio cada vez com a maior, meus parceiros O comboio cada vez com a maior Eu falo, vocês não acreditam Olha os cavalos Olha os cavalos Olha os cavalos Olha os cavalos Bora se entrar com a Elisa, a Elisa é cheio Direto, amor, é ratão, mano O parceiro ali é doido, hein Olha os cavalos Olha os cavalos Olha os cavalos Tava pensando, rapaziada Em montar um som na Maroc Mas eu quero vender ela Pra montar o som gasta muito dinheiro, mano Vai pro reto pra montar um som bom na caminhoneta ali, filho De 10 a 15 mil Pra montar um som, hein Quando vai vender não pega Faz nada O som se valoriza muito, mano Se montasse também não vai ficar chave, hein Só um somzinho de lula Tava, 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 tava Junho Ah, os caras de tropa elisa, mano Elisa é bem errado, rapaziada Elisa é de guerra Pesão Nossa, o JJ está bem bom Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não É, olha, então não dá para ser hoje não aí, viu Não, 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 não Não, 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 não Vamos, meus parceiros Obrigado por ter assistido até aqui E é nóis Amém Amém